Música Ai, estou aqui Olha para mim Desesperado Por mais De Ti A Tua presença É o meu sustento A Tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A Tua voz Dizendo assim Ouça ele dizer Vem, filho amado Vem em meus braços Descansa E bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Ali falarei Contigo Com meu amor Te envolverei Quero olhar Quero olhar Em Teus olhos Tuas feridas Sararem Vem, filho amado Vem Vem Como estás Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, filho amado Desesperado Oh, mas de Ti A Tua presença É o meu sustento A Tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A Tua voz Dizendo assim Ouça Ele dizer Vem, Filho amado Vem em meus braços Descansa E bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor Te envolverei Quero olhar Em Teus olhos Tuas feridas Sararem Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem em meus braços Descansa Vem, Filho amado E bem seguro Te conduzirei Irei Irei Ao meu altar Ali falarei contigo Vem, Filho amado Com meu amor Te envolverei Quero olhar Quero olhar Em Teus olhos Tuas feridas Sararem Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem, como estás? Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem, como estás? Vem, Filho amado 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 Vem, Filho amado